Fala, rapaziada. Tudo certo com vocês? Depois de passar um pouquinho essa polêmica de Haaland, enfim, a maioria ainda percebeu até por WhatsApp. Galera, acho que não quis entender o intuito do vídeo, né? Mas eu achei engraçado, no final das contas. Sempre são os meios que me vêm criticar, então, na real, foda-se. Vamos falar um pouquinho sobre esse início dos primeiros grandes desafios. Os primeiros momentos que o Dorival vai ter que realmente mostrar o time que ele pensou para a temporada, o time que ele treinou nesses três amistosos, nesse período de treinamento, quais são os jogadores preferidos do Dorival, quais tiveram mais oportunidades nesses amistosos, enfim, vamos tentar decifrar qual vai ser o time titular de Dorival Júnior. Então, eu peguei uns campinhos para vocês, que eu fiz aqui, para a gente ir começando vendo. Esse primeiro campinho, com o titular, com os titulares e os caras que entraram no lugar, foi o jogo contra o Racing. Então, o time estreou com o Santos, Jonathan, Rauter, Zé Ibaldo, Márcio Azevedo, Wellington, Eric Rossetto, Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo e Bissoli. Acho que, nesse primeiro momento, ele já imaginava testar algumas situações, por exemplo, o Carlos Eduardo na posição que era do Rony, o Bissoli como camisa 9. Rossetto acabou indo para o futebol dos Estados Unidos, está nesse processo de ida, informações que já tem vida concretizada. Foi um cara que não mostrou muita coisa nesse amistoso, então, acho que isso até facilitou sua ida para o futebol americano. Enfim, a zaga, ele começou esse primeiro desafio com uma zaga reserva, se falava, quem acompanha os treinos do Atlético, o Zé Ibaldo e o Raul, que estavam treinando muito bem, foram colocados num desafio muito grande, que é enfrentar o Rossi fora na Argentina, enfim, independente do estádio, é sempre um desafio muito grande. Então, ele começou com essas, com essas, com essa formação, com essas peças, e acabou botando alguns jogadores ao longo da partida. O jogador que eu gostei muito nesse jogo, realmente, foi o Carlos Eduardo, o cara participou dos dois gols, chutou, e no rebote que o goleirão de Ubisoli fez, e no outro só fez a falta para o gol do Marquinhos Gabriel, e ele só voltou a entrar contra o Grêmio. A gente nem sabe direito a escalação contra o Grêmio, que foi um jogo que não foi transmitido, as substituições não foram reveladas, mas, por fotos, a gente descobriu que o Carlos Eduardo entrou. Mas, a primeira impressão foi essa, de Ubisoli bem, Carlos Eduardo bem, a zaga foi para ser testada, não correspondeu tanto. O Jonathan mostra que cada vez tem menos condição de ser titular, não vejo como salvar esse jogador, por isso, muita chegada bonitinho, deve estar chegando no Atlético nos próximos dias, e essa foi a primeira escalação. O primeiro momento do Canezinho ali, o Adriano entrando, o Adriano que se machucou nessa pré-temporada, é um cara que não consegue ter sequência, o Nicão entrou e entrou bem, nesse jogo também, mostra que é titular daço, decidiu. Agora, vamos para o jogo contra o Boca. Esse foi o time do primeiro tempo contra o Boca. Eu acho que já tinha uma cara mais de time titular, com o Santos, Guelva e Thiago Heleno, o Léo que sai, deve entrar ali no Bambu, mas nesse primeiro momento o Halter, e o Márcio Azevedo. Então, mostra que essa defesa já é mais ou menos o que a gente já vinha vendo ano passado, não tem muito o que inventar. o meio de campo, que eu acho que é um setor que pode sofrer algumas alterações a partir do que o Dorival pensa. No começo desse jogo teve Lúcio, Canezinho e Cittadini, acho que o Canezinho deixou uma impressão muito boa nesse primeiro momento, nessa pré-temporada. É um cara que é um camisa 10, é um articulador, é um criador de jogadas, e o Dorival gosta de jogar com esse jogador. Potencializou muito o futebol do Lucas Lima, já teve o Paquetá nessa função. Enfim, é um cara que gosta de ter esse organizador e o Canezinho que chegou com uma expectativa muito baixa, se mostra o cara que pode fazer essa função. O outro delenco é o Matheus Anjos, que ainda conta com uma série de dúvidas da torcida e acho que da própria comissão técnica. Cittadini ali, acho que é um efeito titular. Meu palpite de meio do campo titular é um triângulo com Lúcio, Canezinho e o Cittadini. Não, o Wellington Canezinho e Cittadini, acho que o Lúcio não vai ser titular do ataque. Aí no ataque, dois testes, dois, Brano Lopes e Vitinho, os jogadores ficaram revezando muito, um ia para a ponta, um criava, não acho que foram mal pelo nível do desafio, enfrentar o Boca fora de casa, assim como o Hudson, sempre é muito difícil, não acho que foram mal o Brano Lopes voltou para o time de aspirantes e vem jogando bem. O Vitinho fez até gol contra o Grêmio, então são dois jogadores que imagino que estão no radar ali, que estão para ser observados, como por exemplo, o Pedrinho, que subiu para o time principal nos últimos dias, vai ser observado pelo Dorival. E o Nicão, que é titular zaço ali na ponta direita. Já no segundo tempo contra o Boca, vamos ver aqui qual foi a escalação, Santos, Jonathan, Raul, Bernal Pereira e Zé Ivaldo. Zé Ivaldo que entrou ali no finalzinho, que jogou boa parte do segundo tempo na lateral esquerda, depois da entrada do Jonathan. o Edton Matheus Anjos ali na função do carezinho, que eu falei desse articulador, desse jogador mais criativo, por certo, que novamente não foi bem, o Matheus Anjos também não fez uma grande partida, mas o segundo tempo do Atlético realmente foi de um domínio muito grande do Boca, então não dá nem para entrar no mérito de quem foi bem e quem foi mal, porque a princípio todo mundo foi mal. Marquinhos e Gabriel, na função que ele já tinha feito contra o Racing, jogando ali no bonecão, que o Atlético joga com um ponta mais criativo e um mais incisivo. Eu acho que o Marquinhos e Gabriel bate muito com o Nicão, já o Rony, o Carlos Eduardo lembra, mas o Rony, enfim, mas o Marquinhos e Gabriel nessa posição de ser um cara que vem para dentro para criar e tirar mais possibilidades, o Vitinho continuou e o Guilherme Bisoli entrou, mas não conseguiu fazer muita coisa. Agora vamos para o jogo contra o Grêmio, que foi um jogo que não foi transmitido, vamos ver como é que o time foi escalado, Juan Santos no gol, Kelvin na lateral-direita, tanto Adriano quanto Jonathan ficaram em Curitiba, são dois jogadores que estão sendo preparados para a Libertadores, para os jogos mais importantes, dois jogadores de mais idade precisam ter esse cuidado maior. Então, Kelvin, Thiago, Heleno, Léo Perino e Marcio Azevedo, Marcio Azevedo, que para mim foi bem nos amistórios, é um jogador que eu gosto, assim, Wellington, Canezinho e Cidadinho, meio-campo que eu falei e para vocês que eu vejo como titular, Nicão, Marquinhos e Gabriel e o Bisoli. A gente teve, eu anotei aqui porque as substituições nesse jogo não foram informadas, eu descobri por foto, deixa eu achar aqui, entraram, enquanto o Grêmio, Carlos Eduardo, Roseto, Matheus Anjos e Vitinho, que foi um do autor dos gols. Foi 2x0 esse jogo, foi um gol do Bisoli, um gol do Vitinho. Então, o Bisoli foi um jogador que deixou uma impressão ótima de três jogos difíceis, marcou dois gols. É um cara que, acho que nesse primeiro momento, começa assim, como titular. Eu fiz um resumo para a gente batendo, mais ou menos, quem começou, quem começou jogando mais vezes. No gol, o Santos começou as três vezes, não deu nem chance para os seus concorrentes, o Santos atuou o tempo todo. Na real, quanto o Grêmio, não tem como saber, mas começou os três jogos, na lateral direita, Jonathan começou um, que Alvin começou dois, com na zaga, Thiago Heleno e Léo Pereira duas vezes. Essa zaga não pode ser repetida, afinal, Léo Pereira não está mais no Clube Atlético Paranaense. Lucas Halper e Zé Ivaldo começaram contra o Racing. Marcio Azevedo três vezes na lateral esquerda. No primeiro homem, ali, a base do triângulo do meio campo, Wellington duas vezes e Lute uma vez. Galizinho começou duas vezes e Eric começou uma vez. Cittadini começou duas vezes e Rosseto começou uma vez. ali no meio campo, mas já na ponta direita, Leicão duas vezes e Marquinhos Gabriel uma vez, na ponta esquerda foi o setor com mais revezamento. Vitinho, Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo começaram essas partidas. Enfim, cada um começou um jogo. E na centro avança no Camisa 9, Bisoli começou duas vezes, marcando dois gols e contra o Boca, Breno Lopes começou ali na função. então, vou mostrar para vocês qual time eu imagino que vai ser o titular, pelo menos nesse primeiro momento do Atlético. Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Halter, quando o Bambu voltar, Bambu, Marcio Azevedo, Wellington, Canezinho, Cittadini, Nicão, o Marquinhos Gabriel, eu escalaria o Carlos Eduardo, mas acho que é uma preferência do Dorival, deve estar tendo melhor em que o Marquinhos Gabriel é um cara que o Dorival pediu a contratação, então ligou para o Marquinhos, acho que nesse primeiro momento vai ser o titular e o visual, como eu já falei, foi muito bem nessas primeiras partidas, então imagino que também vai começar a temporada como titular, rapaziada, é isso, fiz um resumão, mostrei campinho, mostrei as relações, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem like, muito importante a participação de vocês, enfim, é isso, vamos ver como o Dorival vai escalar esse time, mas não imagino que puja muito disso não, qualquer coisa eu pinto e boto lá no Twitter para tirar uma olhinha, beleza? Tamo junto, é nóis!